Olá pessoal, bom dia para todos. Eu já começando a minha manhã, já adiantando o meu almoço, né? E aqui eu tô mostrando para vocês algumas de linguiça aqui de churrasco e aqui tem umas asas da qual eu cortei, né? A quantidade fica ao critério de vocês aí, mas eu coloquei uma quantidade aqui que é para mim e meu esposo, que também tá fazendo nosso almoço. E o que eu vou tá fazendo com essa asinha de frango e a linguiça de churrasco? Vou tá levando para assar. Eu vou ter um churrasco de forno, pessoal, né? Que vai ficar maravilhoso. E eu temperei aqui a minha asinha, não foi com sal grosso, foi com esse tempero aqui, ó, maravilhoso, que a minha sogra faz. Então, assim, fica um sabor muito bom. E eu vou tá adiantando aqui, colocando no tabuleiro e levando para o forno. Para assar, tá? Enquanto isso, vou adiantando, né, o restante das coisas que eu vou estar fazendo para o meu almoço de domingo, beleza? Aí, pessoal, eu já arrumei tudo aqui no tabuleiro, acendi o forno, vou tá colocando um pouquinho de óleo aqui por cima e vou tá levando agora para o forno, ok? É daqui a pouco. Continuidade aqui no nosso almoço. Nós vamos tá fazendo também um tutu, a mineira, que meu esposo gosta. Aqui no liquidificador eu bati duas xícaras de 200 ml de feijão e duas xícaras de água em temperatura ambiente com seis colheres de sopa de farinha de mesa. Aí, bati tudo assim, juntinho. Aqui eu tenho uma calabeza picada inteira, é uma calabeza grande picada, a gente tá fritando, uma cebola inteira picada, cinco dentes de alho amassado e três ovos que eu vou tá levando para cozinhar, para a gente tá decorando. E também vou tá utilizando salsinha, cebolinha, no nosso tutu, a mineira. Beleza, pessoal? Ó, esse almoço vai ser dez, top! Aí, também, pessoal, vou tá fazendo um vinagrete. Eu tenho uma cebola inteira aqui picadinha, um pimentão inteiro picadinho, dois tomates picado também, e vou tá utilizando o nosso vinagre de álcool e o azeite que eu esqueci de colocar aqui em cima. A gente também vou tá colocando aqui, pessoal, orégano, é um temperinho daqueles que vende no mercado, pronto, vermelhinho. Também vou tá colocando aqui e vou tá também colocando aqui, pessoal, fica a gosto, é milho verde, né? Vou tá colocando milho verde aqui, que vai ficar delicioso o nosso vinagrete, né? Aqui na minha cidade de Bom Jesus, nós conhecemos como vinagrete, mas quando eu estava ainda morando em Niterói, eu conhecia como, ai, eu até esqueci o nome, é... Molha Campanha, entendeu? Então, cada lugar, eles dão um nome. Aí, pessoal, aqui na minha panela, coloquei um pouco, e essa gordura aqui é de porco, então, coloquei um pouco aqui da gordura de porco, a gente tá fechando a nossa calabresa pra tá fazendo o nosso tutu, a mineira. O meu feijão já tava cozido, temperado, né? Eu só bati. Você usa o feijão da sua preferência, ok? Aí, pessoal, aí tô fritando e vou tá adicionando aqui a cebola e o alho. Aí, pessoal, botei a cebola, o alho, tô deixando uma fritadinha e depois vou tá adicionando o nosso feijão batido aqui. É um tutu simples, porém, saboroso, né? E pimenta, é... fica a gosto, tá, gente? Pimenta do reino ou pimenta picadinha, fica a gosto de vocês. Agora, eu vou tá despejando aqui o nosso tutu. Tá muito bom. Assim, que eu não quero ele muito duro. Aí, vai tudo a gosto, né? Cada pessoa tem uma maneira de fazer. Aí, eu vou tá colocando esse temperinho aqui. Foi o temperinho que eu coloquei no nosso vinagrete que eu tinha falado. É esse aqui. Aí, eu tô colocando um pacotinho dele aqui. Tudo a gosto, tá? Então, se não quiserem fazer desse jeito aqui, não precisa fazer, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, eu vou deixar ele cozinhar. Vou tá colocando aqui um pouquinho mais de água. que eu passei aqui no liquidificador. Eu vou deixar cozinhar um pouco. E vou tá colocando aqui também a salsinha e a cebolinha. Ó, o nosso tutu já pegou consistência. Tá cozinhando aqui. Botei a cebolinha. Sal a gosto, porque o feijão já tava temperado. Então, se não for um feijão temperado, é a gosto aí. Vai experimentando. Então, esse aqui, né? Já tá prontinho. Ficou nessa consistência aqui, ó. Mas, se quiser um pouco mais molinho, é só adicionar um pouquinho mais de água. Se tiver o feijão cozido, aí adiciona o caldo do feijão. Ok? Então, esse aqui é o nosso tutu. Eu vou tá finalizando ele. E o nosso churrasco de forno tá ainda no forno. Tá quase pronto. Já fiz o arroz. Adiantei tudo. Aí, pessoal, já tá assadinho. Agora eu vou tá colocando na travessa. E daqui a pouco eu tô mostrando pra vocês a mesa já arrumadinha. E mostrando, finalizando o nosso tutu. Do qual também já está arrumadinho. Aí, pessoal, a nossa mesa de almoço já está arrumadinha. Aqui temos o churrasquinho de forno. E finalizando aqui, mostrando pra vocês o nosso tutu. Como ficou maravilhoso. Fiz uma cor vizinha. O arroz também fresquinho. Aqui o nosso vinagrete. Coloquei o milho verde. Olha como que ficou lindo. O vinagre vai de acordo aí com a sua quantidade que você queira colocar. Tá bom, pessoal? Então, nem vou falar a quantidade. Porque vai ao critério de cada um a quantidade do vinagre. Então, tá aqui prontinho. Com salsinha, cebolinha, milho verde. Tudo que tem direito. Então, hoje, né? A Jaque mostrando pra vocês aí o nosso almoço de domingo. Que eu e meu esposo vamos estar degustando. Deixe o seu like, comente, compartilha. E até a próxima, né? Com mais um vídeo aí que vocês possam estar aí me ajudando. Beleza? Ativa o sininho. Pessoal, esse aí é meu esposo Kleber. E ele vai falar se o Tutu ficou bom tempero. Show do milhão. Ficou bom, Kleber? Muito ótimo. Ótimo. Então, vale a pena, pessoal, fazer. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Um ótimo domingo pra todos. Bom mesmo. Beijo. Fui. E aí E aí Obrigado.